Olha gente, atenção, boa tarde, estamos começando o programa aqui e recebemos uma informação direto do HGP aqui em Palmas, onde um vírus desconhecido ainda, não estamos sabendo de nada, estamos tentando nossa produção, reportagem, todo mundo correndo atrás e olha só, as primeiras informações de que é um vírus violentíssimo, temos informações que estão aí cientistas americanos, japoneses, coreanos, a coisa não está legal, o governo federal já mandou aí representantes para cá, desceram aí aviões, a coisa está um caos. E lá no HGP, as primeiras informações são terríveis. Vamos ver esse vídeo, eu não sei o conteúdo, mas pelas primeiras informações que a produção está me dando aqui, silêncio, cala a boca, fecha a porta do estúdio. Olha, as primeiras informações, o vídeo é muito forte. Tem criança aí, não quer assistir? Tira o menino da sala, arrasta o sofá, o negócio está feio, arrasta o sofá, o negócio está feio. A coisa não é brincadeira não. Para de chorar no meu ponto aqui, gente. Gente, espera aí. Vamos botar o vídeo e eu volto na sequência. Vamos colocar o vídeo. Coloca o vídeo aí. Agora são 4 horas e 15 minutos da tarde. Estou transmitindo essas imagens porque eu estou muito preocupado. Estou transmitindo para a polícia, para o Ministério da Saúde, para a imprensa. Todos os pacientes estão apontando os mesmos sintomas. Febre muito alta, feridas por todo o corpo e todos, depois de um certo tempo, entram em coma. E quando acordam, acordam extremamente raivosos e famintos. Estou transmitindo isso porque eu estou muito preocupado. Tem que ser emitido um alerta nacional de segurança. Um paciente já fugiu, nós acionamos a polícia. Vamos lá.